MÚSICA Temos uma ameaça de explosivo contra um alvo importante. É fundamental que você encontre um ponto de infiltração que reduza a sua exposição ao inimigo e o tempo para encontrar e desarmar a bomba. O rapel é uma forma ágil de atravessar um edifício, cortando corredores e escadas. Quando encontrar o alvo, você precisará desarmar uma bomba com um composto químico desconhecido. Nós o equipamos com um desativador. Coloque o próximo da bomba para interceptar o sinal. Proteja o desativador enquanto ele finaliza a sequência. E aí, pessoal? World App Zero na área. Beleza, galera? Seguinte, hoje trazendo mais um EP de Raybon Seekers da série Dia de Treinamento. E se você já está curtindo essa série desde já, mano, já deixa o like aí, moleque. Para fortalecer, tá ligado, tiozão? Deixa esse like aí. Se você não é inscrito, mano, se inscreve. Isso é uma ameaça, tio. Isso não é um pedido, não. É um intimato. Galera, seguinte, mano. Eu tinha falado nos vídeos anteriores referente ao multiplayer. Eu falei que essas missões eram como se fossem um pré-requip para o multiplayer. Na verdade, eu me enganei monstruosamente. A única coisa que eu precisava fazer, na verdade, era me cadastrar lá no site da Ubisoft para conseguir desbloquear o modo multiplayer, porque eu já tenho a PSN Gold e tal. Mas, mesmo assim, eu joguei umas partidas, tá ligado? No modo online já, fazendo uma party com um amigo. Ele joga Raybon Six. E já fiz até umas amizades e tal. Então, talvez tenha até o Raybon Six aí com as feats, tá ligado? Futuramente e tal. Eu só preciso ajustar, cara, a minha conexão. Porque aqui é no Wi-Fi e eu vou ter que colocar cabo, mano. Porque é o seguinte. Mano, o servidor é muito treta de Raybon Six, mano. Para você jogar fluido. Dá muito lag, galera. Você não faz ideia. Tá ligado? Eu tenho um pouquinho de lag no Code, um pouquinho no Battlefield, devido à oscilação do Wi-Fi. Tem dia que eu tenho um teste de conexão, né? Então, tem dia que o download está estralando e tem dia que não está. Então, eu vou ter que colocar o cabo. E, mano, era só esse recadinho rápido aí que eu queria trazer para vocês. Essa missão foi super rapidex, tá ligado? Mas, mano, eu fiz ela umas 500 vezes. Para conseguir passar. Galera, não mais é isso, mano. Tamo junto aí, mano. Vamos curar essa ressaca de Natal que está chegando no fim do ano. É nóis! Tchau! 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 Obrigado.